Música Gente, o forró foi bom demais, né DJ? Muito bom, você viu aí um pouquinho da apresentação do Xandil e também do forró do Mulambo O forró do Mulambo que já é de lá, inclusive, tradicional, inclusive sempre faz eventos ali naquela área do Boqueirão É isso gente, deixa eu falar, sábado que vem também, sábado agora tem festeiras do Surumum Vamos estar por lá também, alô Juliano, tamo chegando aí menino, Dila, vereador, tamo chegando por aí também Alô Júlio César, ou Júlio... É Júlio César, Júlio Gatéia, vereador, bonitão, ele gostosão, pegaria Gente, olha, agora tamo chegando no finalzinho do programa e o Pix, o Cris já apareceu aqui Já acabei de fazer, tá mano, não me cobra não, já fiz Olha, muito obrigado a todos pela audiência e pelo carinho, lembrando que as redes sociais nossas Essa aqui é o DJ Lens, Estrangerio da Sampaio, Mix TV Boa Vista, tá aqui no canto da tela E semana que vem voltamos com muito mais, com tudo que aconteceu lá no festejo Lá no negócio do Torres, que eu esqueci agora Raimundo Torreia, gente, que papai do céu livre do laço dos passareiros Da peste perdiçosa da língua, diz que fala mal de nós Tchau e até sábado que vem Tchau 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 Tchau